O programa atende jovens que têm entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e que queiram concluir o ensino fundamental e aprender uma nova profissão. No total, são 54 mil vagas em todo o Brasil, 43 mil são para o chamado módulo urbano. Neste caso, além das aulas do ensino fundamental, os estudantes aprendem profissões ligadas à indústria, à construção civil e ao comércio, como auxiliar de produção, pintor, marceneiro e cozinheiro. As outras 11 mil vagas são para jovens que querem se qualificar para trabalhar no campo. Eles aprendem sobre agricultura familiar e sustentabilidade. A Débora é gerente de educação no campo. Ela conta que o programa mudou a vida dos estudantes. Pensamos justamente na perspectiva de transformação, de empoderamento desses jovens, de novos conhecimentos que possam favorecer a sustentabilidade e o desenvolvimento com enfoque territorial. O curso tem duração de um ano e meio a dois anos. Todo o material didático para os estudantes e também para os professores é fornecido pelo governo federal. Há também uma sala de acolhimento, um local onde as crianças podem ficar durante as aulas dos pais. A sala de acolhimento é a cereja do bolo, porque ela é a principal responsável pela baixa evasão do programa e ela permite que os filhos dos alunos fiquem tendo um acompanhamento adequado enquanto os pais estão na sala de aula.